1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem Vem minha vila, vintei E aí? Só que eu vou te Brilha o cruzeiro, brilha o cruzeiro do sul No oriente de Amar Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem Vem minha vila, vintei Só que eu vou te Foi o deserto Foi o deserto, o carro não tomou Pra lá conhecer meu chão E aí? De repente a liranja aparece Na praça o Senhor Contra a história de amor É frugada de barra quente Minha zona Enche como Vida de paixão És que Eu já diga Meu teatro de ilusão Que é o Cacinho que o meu Margaré Vem pro Marrocos, de plantar Serenia Trama das areias de manjar Teu deserto, meu central Teu voazes, meu rincão Bateria Mistura a arma, onde com o cansa E aí? Abre de sésamo, que salva o tenor E aí? E aí? Abre de sésamo, que salva o tenor E aí? Abre de sésamo, que salva o tenor E aí? Abre de sésamo, que salva o tenor A caravana de animar Revolta a moção Dei a mear A meu Brasil A paz e a humanidade É isso que é? 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 Música 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 Obrigado Valeu Valeu